Enigma do Oriente Participe da nossa promoção Onde eu respondo 5 perguntas Por um valor simbólico Resposta via gravação de áudio Pelo Whatsapp Sem necessidade de marcar horário Jogamos buzos, tarô e também baralho cigano Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalho Deixe o seu nome aí Para a corrente de orações Para a sexta de orações Sexta de rezas Deixe o seu pedido Deixe o nome das pessoas que você gosta Opção 1, o baralhinho marrom Opção 2, o baralhinho branco Opção 3, o baralhinho roxo Para quem escolheu o baralhinho marrom Opção número 1 Qual o recadinho da Nossa Senhora Aparecida para você no dia de hoje Mentaliza aí A sua situação Coloque a sua energia aqui Para que possamos sim descobrir Qual é o recadinho para você No dia de hoje Viva a Nossa Senhora Aparecida Qual o recado para os seus filhos aí Nossa Senhora Então pessoal, vamos lá Qual o recado da Nossa Senhora Para você no dia de hoje Presta atenção Muitas pessoas aqui Estão passando por obstáculos Estão passando por dificuldade Eu vejo resolução Com um documento aí Que você vai ter êxito financeiro Ou é a venda de alguma coisa Que você vai conseguir fazer Ou é alguma herança Que você vai ganhar sim Seja lá o que for Vai sair alguma coisa Que vai te beneficiar financeiramente Aqui pede Aqui fala que é uma coisa Que você espera muito Que é uma coisa Que você está observando bastante E vai sair Viva a Nossa Senhora por isso Vai sair e não demora O que parecia estar agarrado Vai sair, vai acontecer Veja aqui também Que uma pessoa Que saiu da sua vida Que pode ter te traído Ou ter te largado Para vivenciar a vida Com outra pessoa Essa pessoa volta Para os seus caminhos também Porque está terminando Essa relação Está voltando Para a sua vida Porque essa pessoa Não conseguiu te esquecer Você é aquela Pessoinha que é difícil De esquecer Tá bom Essa pessoa está vibrando Essa energia de volta Então para quem escolheu Aqui essa opção Número 1 Saiu duas situações Muito, muito legais Então desde já Coloque nos comentários O seu agradecimento A Nossa Senhora Coloque o nome Das pessoas Que você gosta E parabéns Para quem escolheu A opção número 1 A opção número 2 É o baralhinho branco Mas antes disso Quero lembrar vocês Que fazemos E desfazemos Qualquer tipo De trabalhos Também Então pessoal Jogamos Buzos Tauru E também Baralho Cigano E temos uma promoção Onde eu respondo Cinco perguntas Por um valor simbólico WhatsApp é o 2199703 7548 Opção 2 O baralhinho branco Recado Da Nossa Senhora Aparecida Para você Mentaliza aí Qual o recado Qual o recado Qual o recado Então pessoal Para você Que escolheu Aqui A opção 2 Recadinho Da Nossa Senhora Aparecida Para você Chegando Na sua vida Uma estabilidade Uma segurança Uma grande Transformação Você conseguindo Realizar um objetivo Que você queria Muito Eu vejo aqui Você realmente Tendo uma base Com isso Trazendo uma Transformação Ou seja Você passando Por um encerramento De um ciclo E você tendo Uma mudança Onde O que está ruim Vai se transformar Na área amorosa Se você está Sozinha Ou sozinho Eu vejo Que há muito pouco tempo Tem uma aliança Chegando para você Tem um compromisso Alguém Vai assumir você Você vai sim Ter um relacionamento Sério Você vai ter notícias De uma pessoa Que você gosta Eu vejo Muita sorte E muito desejo Para quem Não quer alguém Do passado Está chegando Alguém Do seu futuro Alguém que você Vai conhecer Para ter um relacionamento Com sorte Mas a maioria Das energias aqui São pessoas Que vão se relacionar Com alguém Que já conhece Alguém que você Quer que volte Para a sua vida Vejo que Vai ter uma transformação Uma estabilidade Chegando com a pessoa Que você gosta Vai ter mensagem Vai ter notícia Dessa pessoa Vejo sorte E vejo muito desejo Em relação Essa pessoa A você Tá bom Pode esperar aqui Que vai ter relacionamento Para quem escolheu Opção número 2 Relacionamento Com a pessoa Que você quer Deixe o seu nome Deixe os seus comentários Aí tá Na corrente Da oração Da Nossa Senhora Aparecida E participe Faça um jogo Com a sua energia Opção 3 Vamos ver Recadinho Da Nossa Senhora Aparecida Para você No dia de hoje Na opção 3 O baralhinho roxo Qual o recadinho Para você No dia de hoje Viva a Nossa Senhora Quem ama a Nossa Senhora Coloque amém Nos comentários Aí pessoal Qual o recadinho Da Nossa Senhora Aparecida Para você Mentaliza aí Por favor Recadinho Da Nossa Senhora Para você O canal Você já sabe O Enigma O Enigma Do Oriente Então Qual o recadinho Para a opção Número 3 Da Nossa Senhora Estar com essa pessoa Vai ter um encontro Sim Eu vejo aqui Você conversando Com essa pessoa Você tomando Atitude Depois dessa conversa Você tendo algum tipo De vitória Com essa pessoa Depois que você tiver Essa conversa Você vai se sentir Realizada Você vai se sentir Realizada ou realizado Vocês vão ter uma conversa Vindo para vocês Vindo para vocês É uma conversa Que vai trazer um equilíbrio Para a relação De vocês Porque a relação De vocês É uma relação Que só falta Ter um equilíbrio Entendeu? E você aqui Quer essa oportunidade E vai ser dada Essa oportunidade Para você Através da espiritualidade E aqui gente Demora um pouquinho Só Mas não demora Muito não Mas você vai ter Essa conversa Com essa pessoa Essa pessoa Está nos seus caminhos E vai ser uma conversa Muito Muito Benefica Muito Muito Benéfica Para você Entendeu? Vai ser uma conversa Que vai ser muito importante Para você Tá bom? Deixe o seu like Ative o sininho Se inscreva no canal E deixe aí Nos comentários Do vídeo O que você deseja Para a sua vida O seu nome Para o sexto de orações Gratidão A todo mundo Que participou Dessa tiragem